Vamos falar de carro para atender toda a família? Você tem mais ou menos até 500 pau, esses são os melhores carros que tem opção que vai divertir, tem opção que vai ter espaço interno, tá? Vamos lá, sem mais delongas, começando pelo Audi RS Q3, entre 2020 e 2021, sim, a segunda grande geração do carro. Ela veio para o Brasil com as carrocerias SUV e Sportback. Curiosamente, um carro que as pessoas parecem não se lembrar muito que o carro foi lançado. Apesar dos últimos dois anos, basicamente três anos, terem sido momentos que o mercado automotivo ficou muito aquecido, acho que pela falta de divulgação de materiais produzidos, existem alguns automóveis que passaram meio debaixo do radar e o RS Q3 é um deles. Porque, cara, você tem uma atualização considerável, é um carro que utiliza a mesma mecânica do RS Q3 e do TTRS, mas, para você que gosta daqueles cinco cilindros Audi, mas que também não queria comprar um carro defasado, você passa a ter acesso ao RS Q3, que já não tem tanto empobrecimento de ergonomia como as versões de entrada do Q3 atual. É um carro razoavelmente bem refinado, bem construído, com materiais muito nobres, com aqueles cinco cilindros, aquela trilha sonora maravilhosa e com uma coisa muito legal, capacidade para carregar efetivamente quatro a cinco pessoas e um ótimo porta-malas. Tudo bem, as pessoas talvez batam na tecla de tipo assim, meu, é um Q3 apimentado, mas não é, é muito mais do que realmente um Q3 apimentado. É legitimamente um produto RS da Audi e legitimamente um produto RS da Audi novo. Chega a ser um ultraje quando eu vejo que as pessoas estão pagando com tranquilidade 500 a 550 mil num RS4 2019, certo? E aí você descobre que você tem um RS Q3, que tudo bem, talvez não seja o mesmo produto do que o RS4, mas caralho, ele é mais altinho, ele é um crossover, ele é bom de dirigir, tem um baita motorzão e tem a opção do carro a subir 500 mil reais. Eu olhei para isso e falei, opa, talvez se esse carro tivesse chegado zero quilômetro a esse preço, teria vendido muito mais, não é o caso. Mas assim, a diferença, poxa cara, você está comprando um carro que vai ser 20, 21, totalmente moderno, uma arquitetura completamente nova da Audi, com uma mecânica para lá de robusta, para lá de consolidada, ou seja, é um carro para lá de interessante para quem precisa de um lado utilitário, prático, mas ao mesmo tempo também precisa de um pouco de esportividade, que é isso no dia a dia, entendeu? O RS Q3 2021 é um daqueles carros que serve para todas as ocasiões, certo? E aí um carro que eu acho interessante, simplesmente pensando no conceito de, porra velho, Mercedes ficou tudo tão caro, né velho? Todos os produtos estão tão sobrevalorizados, né? Eu poderia te falar aqui, entre 400 a 500, só para comprar uma classe C, uma C300 das novas, né? Mas cara, eu acho o seguinte, se você quer um pouco de esportividade, adora a Mercedes, e está encantado com a nova arquitetura, com a nova ergonomia da Mercedes, e precisa de espaço, você vai ver que, olha quantas carros faz esse carro que eu estou falando vertical, eu estou falando do GLB 35 MG. Esqueça a mediocridade do GLB 200, o GLB 35 é o GLB que você quer, né? É um carro que traz mais a pena, né? Você tem 306 cavalos, né? Você tem um carro que tem um senso de ocasião, uma presença interessante, é um carro que vai carregar gente, tem um bom porta-malas, é uma Mercedes praticamente zero quilômetros, porque você vai encontrar diversas opções do GLB 35 no ano 2022, certo? É um carro que é para lá de interessante, porque você tem acesso à esportividade, Tudo bem, não é um AMG, a Falterbach, o Man Engine, mas para 95% das pessoas que não são entusiastas agressivas, é um produtinho AMG que atende uma família que é novo, que é moderno, que ainda tem muita lenha para queimar, e curiosamente que não está absurdamente caro pelo conjunto geral e agregado da obra. Ah, Colin, mas entre a GLB 35 ou o RS Q3, qual que você compra? Eu compro o RS Q3 sem pensar, sem pestanejar. Na realidade, eu particularmente, acho que eu estaria olhando até para carros assim. O problema dessa faixa de preço, meus amigos, é que você consegue comprar carros, né? Tipo, gastando um pouco menos que vão entregar um pouco mais, mas assim, quando eu olho para todos os produtos aqui que a gente vê, bom, pela faixa de preço, pelos anos apresentados, você tem a opção de comprar carros muito novos, né? Então, se eu me perguntar o que é melhor, comprar uma SQ5, uma X3 M40i, uma GLC 43 MG 18, 19, por até 400 paus, eu acho que eu preferiria esses carros a uma GLB 35. Mas para você, que quer comprar carro novo, que tem pavor de carro usado, que é carro com baixíssima quilometragem, né? E que tem esse poder financeiro, puta, cara, eu acho que tanto o RS Q3 quanto o GLB 35 são dois produtos muito novos, muito longe de qualquer faixa de carro usado ou semi-novo, que dá para ter, que vai atender você, vai atender a sua família, tem espaço interno, bom porta-malas e vão ser divertidos de andar, certo? E também, para comprar qualquer um desses carros semi-novo, usadinho, me procura lá no Cartier, quer comprar sem ter medo, sem ter que lidar com a encheção de saco, quer comprar um carro desse, tendo a certeza da procedência mecânica e documental? É lá com o Cartier, a gente cansa de comprar carro nessa faixa de preço para todos vocês. E você que está chegando no canal, está gostando do vídeo? Deixa um like, né? Conheceu o canal agora? Inscreva-se, ativa a notificação no sininho, pô. É um pequeno gesto da sua parte, mas faz toda a diferença para você não perder tudo de novo o que eu faço por aqui e para o canal continuar crescendo aqui no YouTube. E bom, agora, se o que eu falei até agora é muito esportivo, talvez não tão prático, você tem opções de estilvés um pouco maiores e um pouco mais práticos. É aquela história que eu te falei, né? Aqui você começa a ter acesso, talvez existam produtos mais baratos, mas mais velhos, tão interessantes quanto. Ou se você gasta um pouco mais, você consegue comprar versões melhores desses carros, né? Que eu vou falar agora. Mas bom, não tem como negar, a atual geração do BMW X5 lançada em 2018 é um carro para lá de desejado, para lá de benquisto no nosso mercado. Engraçado, o que eu vou falar para você é da X5 na motorização 30D, né? Ali, por volta de 2019, você vai encontrar versões desse carro. Você tem duas grandes versões de acabamento, a X-Line e a M Sport. A X-Line vai achar algumas opções, né? É aquela história, você acha a X-Line com uma quilometragem para lá de interessante, carro com pouca quilometragem, até 20 mil quilômetros, ou uma M Sport um pouco mais rodada num preço equivalente. Eu, particularmente, prefiro que você compre o carro com menos uso possível, desde comprovadamente com menos uso, né? Não adianta também o carro ser um Fubá com KM tombada, né? É que BM é um pouco mais difícil de fazer essa traquitanada aí no meio de adulterar o dômetro, né? Mas, cara, essa versão de entrada é tão engraçada, né? Que a X5, quando ela chegou em 2018 para 2019, ela veio com versão 6 cilindros um dia, com um turbo, que é a 30D, veio a M50D, com quatro turbos e diesel, veio a 45E em 2020, e veio a M, né? E também veio a 50i M Sport Gasolina, ou seja, vieram cinco versões do X5 para o Brasil, e hoje, em 2023, a única versão do X5 que a Buminalista está trabalhando é a queridíssima, desejadíssima, 45E, certo? Mas até 500 mil reais, a melhor X5 dessa geração que você vai encontrar vai ser uma dessas 30D, que, meu, é um carro legal, com pouco mais de 250, acho que são 258 cavalos, 61 kg de torque, ZF de oito marchas, é um carro que não é pelado, não tem pobreza na construção, painel completamente digital, os bancos da X5 são maravilhosos, o espaço interno animal, bom porta-malas, é um carro que, apesar de ter essa pegada mais utilitária pelo motor diesel, é um carro hiper aceso, hiper acordado, você não fala assim, que puta, o torque empurra muito o carro, entendeu? É um carro econômico, que dá até raiva de ir com a econômica, se você andar devagar com ela, adorável, é assim, eu particularmente tenho um coração mole pela X5, eu teria uma X5 dessas, acho, ó, maravilhosa, é aquela merda, é um pouco mais dinheiro, você compra 45E 2021, entendeu? Que é um carro que, hoje em dia, está mais bem posicionado de mercado, mas, bom, sabia o que dá para comprar? A Cayenne, da atualizada? Mas uma versão que é complexa, mas que eu acho também que ela é desmerecida um pouco por conta de preconceito, né? Você consegue comprar a atual Cayenne, que foi lançada também em 18 para 19, na versão pelada, a famosa PDB, a de entrada, né? Mas, cara, qual que é o ponto? Mesmo essa versão entrada de pelada da Cayenne, você vai ter uma roda com aro menor, com pneu com perfil maior, né? Que é um carro que, eu digo, o conforto vai ser bem agradável, tá? Se você já andou num carro com esse pneu, você vai entender que a suspensão, o uso para o dia a dia, a lombada, a valenta e regularidade, ela vai flutuar melhor, certo? É um carro que, puta, vai faltar um esporte crono, né? Não vai ter os modos de condução, vai ter só um esportezinho ali para você selecionar no meio do painel. É um carro que tem alguns materiais mais pelados, mas, assim, não é que faz feio vis-à-vis do que é uma X5 30DX Line, entendeu? É um carro que vai ter... Aquela história, né? Do famoso PDB, né? Não vai ter couro estendido, mas o que você precisa saber? Cara, você vai ter a Central PCM de multimídia da Porsche de última geração que não tem versão pelada. É um carro completinho em per se. Você vai ter painel digital, você vai ter uma série de luxos e habilidades e você leva para casa o motor EA 839 com câmbios F de oito marchas, que é uma combinação que não quebra, não dá pau, tá? Diferentemente das antigas K&Ns de entrada que você tinha aquele motor 3.6 V6 aspirado de 300 cavalos, né? E pouco mais de 30 kg de torque, aqui não. Você vai ter um carro que tem 340 cavalos, que tem um pouco mais, acho que de 45 kg de torque, e é um carro que é uma K&N, é uma K&N moderna, não tem aquela cara de entrena, ah, entrena é uma K&N velha. Não é um carro moderno, é um carro chique, né? Se conseguir pegar uma versão, pelo menos esse carro, que tem uma roda que não seja a carro de entrada, já vai dar outro ar para o carro, né? Vai fazer uma presença bacana, vai ter toda a utilidade, praticidade da K&N, como mecânica que, cara, curiosamente é ipsis literis dividida com quem? Qual a Audi Q7? A Audi Q7 gasolina utilizou por muito tempo exatamente esse motor com exatamente esse câmbio, né? Mas aquela história, nossa, o Q7 é um flagship da Audi. Também é específico, mercado muito nichado, mas o Q7 atende muito bem uma família grandona, né? É que eu acho que você consegue comprar muita Q7 legal, em bom estado, com baixa quilometragem, até 400 pau, você não precisa comprar a Q7 entre 400 e 500. Aqui eu já acho que faz mais sentido você ficar, por exemplo, em uma K&N dessas, e aquela história, né? Tipo, tudo bem, ela não é tão benquista, tão desesuada como a K&N híbrida é, ou como carros com pacote um pouquinho mais completo, mas, cara, você tem basicamente 90% da experiência gastando por baixo, no mínimo, 250 a 300 mil reais a menos, né? Pra andar com a K&N moderna. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, se tem algum carro aí que eu não falei que vocês acham que seria interessante, deixa eu saber aí nos comentários. Se você chegou no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação no sininho. Bom, se chegou a dessa tela final, você pode ver os dois últimos vídeos que eu fiz falando de automóveis desse perfil por aqui. Muito obrigado e até a próxima.